Olá meus amigos, tudo ok? Quem fala aqui eu te trago para vocês Um vídeo onde irei responder Uma certa pessoa né, porque Né, tá no título né Eu vou Fazer um vídeo resposta ao Xbox Meu Grau, e um vídeo Em si, é sobre o que ele Pensa, olha só Ele fala exatamente que Jogo japonês, não conta Jogo japonês não presta Que você joga uma porcaria Tenho certeza Tiff Tenho certeza Tiff Olha aqui Tiff, eu sei que você É aquele caixista Aquele cara que só pensa Xbox Tem tanto jogo bom Tanto da Sony e Nintendo Que eu não sei porque você não gosta Cara, Ocarina of Time É considerado No Metacritic o melhor jogo do mundo Como é que tu não acha isso? Um monte de gente acha Como é que tu não consegue achar Mario bom? Mario é bom demais Pega God of War Agora tu é bom The Last of Us também Uma maravilha Como é que você não consegue gostar disso? Sério Bem, voltando ao foco Olha só Jogo japonês É bom Tá? Não sei porque ele falou isso Eu acho que ele falou Referindo-se aos Jogos Realmente no estilo anime Aqueles RPG Porque Sem falar que todo jogo japonês É ruim Contando os famosos né Vamos ver qual que ele está considerando ruim E que para muitos é os melhores Vamos lá Resident Evil É um jogo japonês Né? Ele é um jogo inteiramente japonês Os traços dos caras pode ser tudo Americano Mas o jogo é japonês Final Fantasy Final Fantasy Final Fantasy é um jogo japonês também Tem traço de japonês lá E é famoso É um dos maiores jogos no mundo Silent Hill Silent Hill também Tem traço Tem traço de americano Mas é japonês Street Fighter Street Fighter é japonês Vamos ver que mais A Sony em si é japonesa Então praticamente um monte de jogo é japonês Vamos ver Shadow of the Colossus É japonês E é um dos maiores jogos no mundo Vamos ver Tem aqui uma listinha aqui Vamos ver Deixa eu perder a minha listinha É Tem uns jogos aqui comigo Vamos ver Nós temos uns jogos de anime Né? One Piece Porque os jogos de One Piece Também é bom demais Dragon Ball Budokai Tenkaichi É japonês Né? É japonês E eu não sei porque ele fala que os jogos aí são ruins Todos os jogos são bons demais Me fala Que jogo pra você que é bom? Me fala Aquele Quantum Break é uma porcaria? Sério mesmo? Que você acha aquela merda boa? Sério Não Não é possível Como que um cara desse Tem moral e fala um negócio dele? Não tem moral Sério Sinto muito Tish Mas você não tem moral Não tem Porque olha só Uma coisa Você não gostar por Vontade própria Tá? Isso é uma coisa Que nem Eu não gosto de De um monjô da Sony Tá? Eu não gosto Eu sou um cara sonista e entendista Eu não gosto da maioria Tá? Mas é minha opinião Mas a dele É a opinião dele Vem do Xbox Tudo do Xbox pra ele é perfeito Tudo que é das outras marcas é tudo ruim Por quê? Por que é ruim, cara? Não é ruim Tem tanto jogo bom no Xbox também Que eu joguei tipo Halo Ele é bom demais Mas eu gosto do jogo merda também Tipo aquele Quantum Break Me fala Na Sony Sony é um jogo Tem muito jogo bom The Last of Us por exemplo Mas tem uma porcaria Tipo No Man's Sky No Man's Sky é uma porcaria É ruim pra caramba E jogo japonês Conta sim Tá? Pega Yakuza Sem Han Kagura Todos os jogos aí São bons demais Dão bom pra caramba Como é que você não Como é que você Você vai ficar cego Por causa desse Dexbox Não sei por quê Cara O mundo Não é voltado pra X-1 Não é O mundo gamer em si É você saber gostar E respeitar Todos os gostos De tudo De qualquer Plataforma Qualquer coisa Então quer dizer que Se por acaso o Halo Se eu for pro Playstation Você não vai gostar do Halo Você não vai gostar mais do Halo É isso? Ou se Sei lá The Last of Us Dá um exemplo The Last of Us Por Perkbox Você vai amar? É isso? Essa é a sua opinião Antes de você começar a fazer live Tiff Ó Eu estou falando aqui Não é Por maldade Tô falando pro seu próprio brain Brain Pro seu próprio brain Entendeu? Ai 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 Tiff 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 Sério 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 Ah Muito bem Ó Se você viu esse vídeo aqui ó Não precisa nem compartilhar pra ele, tá? Eu só quero que A pessoa que esteja vendo esse vídeo aqui Entenda Que Gosto é uma coisa Mas Fanatismo É a coisa mais idiota do mundo Fanatismo É o que estraga o ser humano Fanatismo estraga o ser humano Tá? Espero que você entenda isso Todo mundo tá vendo isso aqui Entenda Fanatismo Estraga o ser humano E o Xbox O fanatismo do Tiff Tá estragando ele Tá estragando pra caramba As pessoas fanáticas Então Respeito É algo bom Tá? Respeito é algo Que todo mundo Tem que ter E receber Né? Tem que dar e receber Se não for assim Uma hora Pode acabar até rolando morte O assassinato Essas coisas Não é verdade? Por favor O jogo japonês é bom Tá? E Tiff Se você Viu isso aqui Parabéns pro seu canal Tá? Parabéns E... Por favor Vamos mudar um pouco esse conceito Tá? Porque Fazer live de Redentível Falando mal do jogo japonês É estranho É estranho É estranho demais Tchau